Se a tabela de honorários do Cresce é de 6% a 8%, por que ninguém cobra 8%? Alcides, eu também gostaria de saber. Conheço alguns colegas que não trabalham por menos de 8%, mas a maioria trabalha por 6% e alguns até transgridem, trabalhando abaixo disso. Mas, no meu ponto de vista, nós todos corretores de imóveis deveríamos fazer valer o que a legislação nos permite. Eu acho que é a única atividade profissional em que você pode cobrar mais e o pessoal cobra menos. Então, eu acho que 8% é uma remuneração justa e, com base nesse percentual, todos nós deveríamos trabalhar, pelo menos que fosse nos imóveis de valor mais reduzido, onde a remuneração fica muito baixa. E a responsabilidade civil e criminal é do mesmo tamanho, tanto faz ser um imóvel de 100 mil reais, quanto um imóvel de 100 milhões de reais. A nossa responsabilidade é a mesma. Se tivermos que gastar com advogado para nos defendermos na justiça, vamos gastar da mesma forma, porque para sair de uma encrenca qualquer custa caro. Então, eu acho que nós deveríamos valorizar mais e parabéns, Alcides, por levantar esse sério problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí